Ei, estudante da UFG, quer tirar suas dúvidas sobre o ensino remoto emergencial? O programa integrado de formação, Diálogos sobre o Ensino e Aprendizagem Remota Emergencial, módulo 3, é pra você. Do dia 24 de agosto a 2 de setembro, uma programação de lives irá explicar tudo o que você precisa saber sobre as ferramentas de ensino remoto, além de debater temas como saúde mental, assistência estudantil, entre outros. As transmissões ocorrem no canal UFG Oficial no YouTube. Você não pode perder.